E a gente começa o programa mostrando uma reportagem de Carla Batista na aldeia São Francisco, em Bahia da Traição, alusiva ao Dia do Índio, que foi comemorado ontem no Brasil inteiro. Veja aí. Bahia da Traição, município do litoral paraibano, protegido por uma linha de arrecifes. Tem uma população de aproximadamente 7 mil habitantes, onde se localiza a maioria das aldeias que integram a terra indígena Potiguara. Potiguaras, termo tupi que significa comedores de camarão. Atualmente, são os únicos povos indígenas reconhecidos na Paraíba. O artesanato é uma de suas principais fontes de economia, além da agricultura e de outras atividades comerciais. Divididos em mais de 30 aldeias com características urbanas, no dia em que comemoram seu dia, reúnem-se todas na aldeia São Francisco, em volta do Toré. O Toré é um ritual indígena de etnias do Nordeste do Brasil. Repassado de geração em geração por meio da tradição oral, manifesta-se como uma dança de significados místicos. Para os potiguaras, o Toré é uma celebração da amizade entre as aldeias diferentes. É a dança da representação coletiva. O que a gente pensa é fortalecer cada vez mais a nossa cultura, porque ela estava um pouco adormecida e a gente hoje está incentivando, começando pelas escolas, porque um povo sem cultura, ele não é um povo. E a gente hoje tem 512 anos de existência, a gente é o único povo que nunca arredou o pé do nosso território e a gente preza muito pela nossa cultura. Nesse dia de comemoração, acontece também um ritual mais que sagrado. O batismo em uma oca dos recém-chegados à tribo. O evento envolve até os que não pertencem à comunidade, mas que fazem questão de pintar a cara para prestigiar seus ancestrais. Porque nós entendemos que a nossa sociedade tem se acinzentado, tem se embranquiçado no sentido de relegar a parte importante dos seus componentes culturais. A presença do índio aqui na Paraíba é muito forte e ao mesmo tempo ela tem sido colocada em segundo plano. Nós estamos nos aproximando, estamos nos propondo a registrar, já até já conversamos com os caciques sobre isso, inclusive para que os mais novos indígenas aprendam as canções, as danças, nas escolas deles. O processo de reafirmação da identidade desse povo e o sentimento de orgulho de ser índio estão ajudando a recuperar gradativamente a autoestima indígena perdida ao longo dos anos. É aqui onde a gente pode unir nossas forças nesse ritual. Essa é a nossa cultura, né? Assim, é dia 19 de abril, que é o dia que a gente comemora com todas as aldeias juntas, né? Mas a gente sempre está dançando nas nossas aldeias, mas hoje é o dia mais importante, porque é o dia comemorado para nós. Os valores e a cultura, que é o toré, o artesanato, as alimentações, mas a alimentação hoje, hoje eles não... a gente não tem mais condições de preservar para eles, porque tem mesmo. Agora, eu vou fazer 70 anos e eu ainda preservo minha alimentação. a gente não tem mais condições de preservar para eles.